E aí, filhas? Tá começando mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vai ser, tipo assim, o mesmo alinhamento e o arrumo em seu mesmo tempo, certo? Eu dou aniversário pra aí, gente, de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ele é o blogueiro daqui de Salvador. E amigo também, né? Virou um amigo. E vai ter outros, vários blogueiros que eu admiro e acompanho, que eu só ouvi na internet, que lá eu creio que eu vou ver pessoalmente. E eu tô muito ansiosa por esse momento. Ai, gente, tenho que comprar roupa. Ai, eu tenho que me alinhar, fazer manhã do pé, que tá horrível demais. Tenho que... Ai, eu tô tão ansiosa e nervosa. Que vocês vão acompanhando aí, mas deu pra entender mais ou menos, né? Tenho que comprar mais coisas e me alinhar pra ir pra esse aniversário, certo? De toda ansiedade, feche. E não tenho nem direito assim, mente, o que eu quero. Tipo assim, eu sei que eu quero uma coisa confortável, uma minha assim, shortinha. Não quero vestir de saia pra ficar posturada. Eu quero uma coisa assim, shortinha, bonitinha e diferente. Pra poder dançar lá também, entendeu? E é isso. Ai, que ansiedade, mas bora lá com a vida. Minha da mão ainda dá pra ir, tá vendo? Uma leve tapeada, tá boa ainda. Mas a do pé, mulher, olha isso aqui. Os cantos tudo preto já. Vou lá fazer agora. Filhas, fiz minha unha e de quebra, mulher. Eu olhando os estátuos de minha tia. Minha tia postou várias roupinhas legais. E eu vi uns conjuntinhos lindos. Aí eu já aproveitei e fui buscar logo. E aí, no caso, só vai faltar a sandália. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas eu não sei se eu vou aqui. Tipo assim, eu peguei porque eu gostei, sabe? Mas eu não sei se eu usaria pra ir pro aniversário. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Dois conjuntinhos perfeitos. Um amarelo, outro azul, tá vendo? Quer dizer que já tá quase um verde cana, não tá não? Tá quase um verde cana. Acho que vou botar no corpo também pra vocês verem. Aí eu só vou atrás agora do calçado. Eu amei esse aqui. Lindo, 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 lindo. Acho que vou botar no corpo pra vocês verem. Pra não só minha unha secar, pra eu tomar um banho e ir lá no shopping. Olha o azul também. E é short saia, velho. Melhor ainda. Que eu vou dar pra vocês. Queria uma coisa arrumadinha e confortável pra eu poder dançar. E short saia, meu amor. É arrumadinho e confortável pra você dançar em paz. Tô apaixonada. E aí o croppedzinho dele. Esse azul tem um cordão enorme, enorme, enorme. Que lindo é esse, mulher? Ele tem uns brilhinhos aqui na frente ainda, sabe? Pô, ele ficou todo coladinho do jeito que eu amo. Que vocês sabem. E tem esse croppedzinho dele aqui, ó. Tá vendo? Ele é fofinho. Ainda tem essas manguinhas assim, bonitinhas. Aí faz aquela amarração atrás e tal. Gostei que ficou nu, né? Minhas costas. Aqui tem uma tatuagem. E tem esse azulzinho aqui. Ele ficou bem arrumadinho também. Ficou bem mais comportadinho. Aí vem esses dois detalhes aqui também. Lindo. Que eu amei. Esse azul tá perfeito demais, gente. E aqui as costas dele também é nu. Entendeu? É nua. É nu. Olha, o topzinho. Meu Deus, gente. Lindo, lindo os dois. Perfeito. Deixa eu botar no corpo pra vocês verem melhor. Olha, mulher. Que coisa mais perfeita. Senti falta, sim, da minha marquinha aqui. Tá vendo? Mas ele é lindo. Olha como fica no corpo. Aí tem que amarrar aqui atrás. Ficou curtinho do jeito que eu gosto. Ficou confortável do jeito que eu queria. Certo? As mangas. Amo. Uma coisa assim, menina, né? Eu amei ele. Aí aqui no pé seria o quê? Uma rasteirinha branca, uma apetitezinha branca. Não sei. Mas tá lindo. Tá lindo. Eu gostei. Lindo mesmo. Só não sei o que é que seria aqui no pé e qual bolsa seria. Coloquei minha rasteirinha aqui pra ter uma base, mas ficou muito nu, sabe? Ficou apagado a rasteirinha. Teria que ser uma sandalinha, acho que talvez, meio que fechada. Não sei. Já tô vendo aqui basicamente o que é pra eu não ficar me batendo lá no shopping e acabar me trazendo coisa errada, né? Mas acho que ficou bem basiquinho com a rasteirinha, tá vendo? Mas eu sei que é uma sandalinha branca, né? A não ser que eu ache alguma com um detalhezinho dourado, não sei. Mas eu não sei, gente, ainda basicamente o que é. Filhas, eu acho que a apetitezinha branca combinou. Eu acho que combinou. E aqui pra dar um quebra, minha unha também tá branco. Tá vendo? E aí aqui eu botaria uma bolsa branca. Eu acho que eu vou lá na Petit Jolie e compro uma dessa aqui branca, ó. Tá vendo? Transparente botei aqui, mas não achei que ficou legal. E aí eu vou lá buscar a branca dessa aqui, ó. Vou lá pegar a branca dessa. Lindona. Vai ficar legal. Caso eu for com esse look, né? Eu tô pensando nos dois looks, meu amor. Então eu tô pensando em pegar outra coisa. Mas eu gostei. Eu achei que combinou. Aí pra dar um quebra eu boto aqui uma bolsa branca. Sabe? Vai ficar perfeito. Deixa eu botar o azul pra vocês verem agora. Olha, gente, o azul. Ele é perfeito também, ó. Olha aqui o cordão dele. Da blusa. Olha o tamanho. Olha isso aqui. Enorme demais. Mas ele é lindo, olha. Um azul bebê. Meu Deus, eu tô apaixonada. Esse detalhezinho aqui também. Super lindo. É um short saia também. Também tá perfeito. E ele seria também fácil de achar um calçado. Que aqui no caso também seria uma petitezinha branca. E uma bolsinha branca. Eu tô em dúvida dos dois. Porque os dois são perfeitos demais. Mas lindos, 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 lindos. Meu Deus, eu arrasaria muito com os dois. Mas esse azul, eu acho que tá me ganhando mais. Tipo assim, o short do outro tá me ganhando mais. Porém esse aqui tá lindo também. E é short saia confortável. Olha. Aí, e os dois, minha filha, ó. Minhas costas tão nuas mostrando bem minha tatuagem. Uma coisa assim, me mostrar que eu paguei caro pra isso. Tá vendo? Eu amei os dois. Tô em dúvida. Eu sei que eu... Eu acho, né? Que roupa eu não vou precisar comprar. Não vou, tô bem. Falar, ah, não vou 5% porque... Sabe, quando eu paro em uma loja, a mulher fodeu. Mas eu amei esses dois conjuntinhos. É algum desses dois na hora de usar. Aí agora, mulher, 3 horas. Eu não sei nem que horas é essa. Deixa eu olhar aqui, dar uma olhada. 2 e 7. Vou fazer minha sobrancelha de reina. Na alinhadazinha aqui na minha reina. Pronto, já tô indo fazer minha sobrancelha. Aqui tá só o caco. Olha, coloquei até essa sandalinha verde aqui pra combinar. Meio que não combinou não, né? Que são uns verdes diferentes. Aí de lá, eu vou ver se eu vou no shopping. Ou botar meu pince. Tô querendo fazer um pince, gente. Do nada um pince, eu sei. Mas eu vou ver se vai dar tempo. Olha, gostei, hein? Do lookinho. Tô achando um short muito curtinho pra ir no shopping. Mas é o mais confortável. Porque aqui tá um calor fechinho. Tchau. 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 Vida. Eu nem quis que nãoiti a bolsa que eu queria a menina toda, suja. Que no caso eu queria uma bolsa igual a minha transparente, né? Essa aqui, no caso. Mas não tinha. Aí eu peguei outra assim mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de chegar em casa. Ela tava menstruada, tô agoniada, uma vontade de tomar um banho. Sabe? Aquela agonia. Só deitar no meu cantinho aqui, tomar um vinho, comer alguma coisa e ficar em paz. Sábado. Hoje eu vou ficar em paz e de boa. Não vou sair pra lugar nenhum. Olha, mulher, na Adidas, peguei esse conjuntinho aqui, tá vendo? Esse shortinho que eu cheguei a experimentar pra vocês. Vou botar no corpo de novo E essa blusa, essa blusa eu não cheguei a experimentar Mas eu creio que vai ficar bonitinha Aí na Petite eu peguei essa sandalinha aqui Que eu já fui na intenção de pegar a bolsa, como eu falei com vocês Mas elas sempre me convencem, né? Dessa vez me convenceu eu pegar essa sandália aqui, ó Que eu achei ela muito fofa, muito bonitinha E essa bolsinha, acabei trazendo essa aqui já que eu não achei a outra Olha Eu achei ela bonita, tá vendo? Tá escrito Petite Ela é bem espaçosazinha Aí ela pode ficar menosinha também Olha Eu gostei Vou ver se eu consigo depois mostrar pra vocês As duas camisas que eu peguei pra ele Acho que não vai ser possível E aqui é aquele desconjunto, né? Que eu já mostrei pra vocês mais cedo Aí mulher, ficou marcando, né? Porque eu tô sem sutiã Mas ele é bonitinho, olha Eu gostei, aqui quando eu tiver com sutiã Eu vou bem colocar aqui assim, entendeu? Essa parte assim, só um pouquinho pra cima Eu achei que ficou lindo Eu gostei dele Queria pegar o azul Porém a parte de cima tava um azul diferente do de baixo, sabe? Mas foi isso Aí teve a sandália também, né? Falei mostrar pra vocês Gente, eu cheguei a mostrar pra vocês minha unha Eu acho que não, não foi? Olha aí a sandália Tá vendo? Olha minha unha, como tá linda Perfeita demais Eu amei Mulher, domingou Já estou aqui me arrumando pra ir pra festa Cadê o conjunto azul com o conjunto amarelo? Mulher chegou agora, miada Não bora ver Não gostei nenhum dos dois Na verdade, assim, nem que eu não gostei O amarelo, né? É claro E eu tô de boi Tá forte, meu boi Tá muito forte E aí eu fiquei com medo, né? De colocar e passar Ainda mais que eu vou dançar Beber e tal E me soltar Pelo menos essa bermudinha preta Não vai mostrar tanto se passar, certo? E aí eu vou com essa roupinha aqui mesmo Eu tô bem atrasada A festa começava 3 horas, mulher Já vai dar 6 horas E mesmo assim Eu não tô muito boa, sabe? Com essa roupinha Botei esse bórezinho aqui Ele é cavadão do lado Mas eu não gosto que mostre tão cavadão Certo? O muco vai assim Tá todo embolado, mulher Toda embolado Aí piora, eu tava ali na praia Só piorou Aí eu vim, tá assim Bem batilata Tava toda empolgada Mas agora já me desempolguei E aí botar os acessórios Colocar os sapatos Acho que o que mais vai dar Uma atenção assim Vai ser apetite Aqui eu vou colocar Acho que é apetite hoje Entendeu? E vai ser assim mesmo É botar só os acessórios Aí ele tem um detalhezinho verde aqui Tá vendo? Aí eu vou botar só os acessórios E acabou Mas é assim que eu vou, mulher Olha, mulher Eu pá, pá, pá Ele tá dizendo que eu acaso não sai Bati tanto pé Bati perna Atrás de look Gastei dinheiro Fiz isso e fiz aquilo E na final das contas Vou com roupa que eu tenho em casa já Pensei em botar esse cropped aqui também Ia ficar lindo Porém, não tô com a minha marquinha ativa Ia ficar fecha Se eu tivesse com a marquinha bem topzona Sabe? Mas tá legal, mulher Aí eu queria botar essa acessória dourada Pra combinar com o meu cabelo Porém, eu sinto que tem um detalhe prata Tá vendo? Aí eu vou de prata mesmo Mulher, tá um calor fecha Ai, gente Eu não tô 100% ainda com o meu look Não gosto de sair assim Me sentindo mais ou menos Eu acho que eu tô Porra, tô Freada Mas tipo, eu não tenho mais tempo Pra tá procurando roupa Eu não tenho mais tempo Olha Gostei assim Mas tipo, eu tô botando todas as bolsas E não tá Tipo Aqui deveria ser uma bolsa branca Aí eu pensei em trocar o cinto Botar um cinto branco Pra dar um quebra aqui, ó Só não sei se vai ficar legal Porque eu acho que não vai ficar Não, eu acho que era o preto mesmo Seja o que Eu gostei Mas o preto tá apalou, né? Preto, né? Não Mas eu gostei desse Bota a bolsa aí pra mim É, eu também gostei desse Mas Sei lá Mas a bolsa branca Eu acho que foi estranho O preto com a bolsa ali lá Essa Não, não, não O preto é o preto Porque esse branco Tá bem diferente do branco do No caso, o cinto é creme O Boris que é branco É branco Deixou botar um pouquinho E tu Que horas dessa mulher? Sete horas? Ah, vai ter que começar Três viada Mas três Tava vazio vazio É, tava vazio Três tava vazio vazio Esse preto aqui Seis e vinte Tem que contar Meu amor Que eu vou meter salto Vê se calçou o quê? Salto? Eu vou meter salto Se calçou o quê? Quando tá ali é fechado Eu vou de saltinho Quase que eu meti uma Q, né? Pensei nisso Não vou mentir Eu pensei em colocar uma Q, né? Mesmo Dá bem uma que eu comprei Na mão dele Pra fazer propaganda do trabalho dele Quase meti uma Q, né? Também É essa aqui, né? A cor é muito grande, velho Ela é desconfortável Não, ela ficou o máximo Ah, eu não gostei muito não Uma coisa assim, muito preto Eu não tenho pra gostar A petijolinha aqui é como? Branca? A petijolinha é branca Então Vai pra cá Porque essa daqui é da cor do cinto Essa é creme, né? Essa não é branca, branca, não E as brancas que eu tenho As outras é tudo com detalhe dourado E a dor de prata Então eu acho que vai ter que ser essa aqui Pensei Vou colocar essa daqui Eita, desgrava Eu ia ter que colocar essa daqui Ela mesma Carai É ela mesmo que vai Ela fica bem maior que eu Meu Deus do céu Ficou perfeita Ficou massa Pra mim que tava achando ruim Que tava simples o look Ficou legal Mas se você tiver achando ruim Eu posso colocar uma melhor Mais alta não Mais alta não Mais alta de repente Não, mas essa aqui, velho Vem, eu não consegui isso aí ainda Com essa cidade aqui, velho E tu vai pra onde? O melhor do céu Ô, Fih, é um lugar lá Acho que aqui Pra comprar aí com ele Ah, não Porque ela é creme, tá vendo? Uma alta No caso ela ficou creme Tem esse tamanco E tem esse daqui Que também é tamanco Porém já é mais fechadinho Olha Aí fica assim Com tamanco Ah, eu amei também Ah, não muito Porque o tamanco é creme Não é branco, branco Já essa daqui Já é branca, branca mesmo Tá vendo? Eu amei Olha Branca, branca Então vai ser essa aqui mesmo E finalizando o look E miau aqui Pelando Eu vou bafar uma coisa aqui Bafar o quê? Vê se tem alguma bolsinha aí Ah, agora que eu já decidi o calçado Eu vou Decidir a blusa A blusa, olha A bolsa Não gostei não Porque é creme Tá vendo? Eu acho que vai ter que ser essa bolsa preta aqui mesmo Ah, tem Ah, não Mas essa aqui tem detalhe dourado Tá vendo? Essa aqui vai ficar Meu Deus Eita desgrama Ah, mas tipo Pô, é esse detalhezinho aqui Mínimo Mesmo assim Tá me incomodando Não ficou legal não Tinha que ser É uma bolsa branca aqui No final das contas Ficou assim mesmo Coloquei a pertiniezinha Tá vendo? Tô nozeleira Subiu Shortinho Amei Pensei em trocar Mas vai ser esse aqui mesmo Porque tá muito apertado Arrochado Tô com preguiça Os acessórios Ó A unha já tem que fazer Mas dá pra chegar até lá E é isso Colazinho Muco Ai aqui tem uma rata Ai que engraçada Pelo amor E acabou É isso E vai ser essa daqui mesmo Com esse detalhe aqui Meu Deus Eu digo que eu tô pronta Mas eu ainda tô na guerra Com a bolsa gente Não tô gostando muito Porque eu tô achando um creme Não tô achando branca Branca 100% Sabe essa daqui A preta eu tô gostando Porém esse detalhe dourado Que tá me agoniando Olha E a outra tá muito grande Mas acho que vai ser essa aqui mesmo Essa pretinha aqui mesmo Tá boa Ainda coloquei um brinco aqui da Minnie Meu Deus Sem saber o que eu tinha aqui Finalizei Esse é meu look Rodei Rodei o mundo Atrás de roupa No final das contas Vou sair com o que eu tenho aqui Deixa eu arrumar só minha bolsa aqui Um detalhe de coisas que vai na bolsa Absolvente normal Noturno OB Esse tradente aqui Que eu saí há muitos anos atrás 50 conto velho Minha chave Olha que chaveiro bonitinho Meu gloss E outro gloss E a identidade também E foi isso Essa camisa É Deixa eu ver outra coisa Calma que dá bug na mente da pessoa O look Não usei Nem o azul Nem o vei Vei de cana Assim o amarelinho Porque assim Ia ficar muito arrumado Era uma coisa simples Eu tava Me empolgando Já tava ao extremo Aí eu botei o mais básico Que ficou legal Ficou No nível de Geral Entendeu E é só isso E eu tomo de maquiagem Gente olha Do nada finalizando um vídeo Em um dia bem Aleatório Tava com o Ruth E aí do nada Ela é lá Vou te maquiar E aí eu vou deixar ela me maquiar E olha Tava melhor Mulher Acho que eu tô sem horário aqui Mas agora são 4 horas da manhã Que eu tô finalizando esse vídeo Que eu cheguei da casa de Ruth Uma e pouca Mais ou menos Eu fiquei aqui Pilariando Num aplicativo vizinho Num insta e tal E aí Finalizando o vídeo Pra vocês agora De make Mulher E eu gostei Tinha muito tempo Que eu não me maquiava Muito tempo mesmo Vocês sabem Que eu tenho alergia Não posso Eu tenho que comprar Minhas maquiagens veganas Que no caso São as maquiagens Que eu posso usar Que é de quem tem alergia E eu amei gente Amei mesmo Fiquei tão fofinha Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E me ajudar Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau